Quarta-feira, 2 de novembro, Campo Grande, município do Rio de Janeiro, está chovendo. E vocês acham que a população não vai pra rua? Estação de Campo Grande, olhe a fila! Isso daqui é a fila! É a fila de Campo Grande! Fila dos Patriotas, que estão indo lá, centro da cidade, está chovendo e você acha que as pessoas vão ficar em casa? Vocês acham que as pessoas realmente vão ficar em casa? Olha isso aqui, é a fila pra pegar o trem, é a fila pra pegar o trem pra ir lá pro centro da cidade. Ó, é a fila! Eu tô indo pro final da fila! Ó, filinha! Será que vai ser gigante hoje? É hoje! Será que vai ser gigante? Isso aqui é só? Só no bairro de Campo Grande! Só no bairro de Campo Grande! Imagine o restante do município! Cheguei no final da fila! Olha lá, ó! Meu amigo! O ladrão! O ladrão não vai levar! Brasil!